Militantes da luta contra a impunidade no trânsito estiveram reunidos hoje em João Pessoa. Eles discutiram um projeto de lei que exige punições mais rígidas para motoristas que dirigem embregados. Na manhã desse domingo, a mistura com álcool e trânsito fez mais três vítimas fatais, entre elas uma criança com poucos dias de nascido. Na cena do acidente, em uma rodovia estadual próximo ao município de Pitimbu, as evidências da ingestão de bebida alcoólica e o depoimento de alguém que até tentou evitar uma possível tragédia. No momento que eu estava vindo, eu pedi o carro para trazer para cá e ele não queria dar o carro. Esse caso se junta ao de Raíssa Guedes, morta em um acidente na Avenida Pitácio Pessoa, ao da procuradora Fátima Lopes, dos três membros da família Ramalhos mortos na mesma avenida e de tantos outros que geraram o que parece ser um eterno grito por justiça. Nós estamos há quatro anos nessa batalha e não vemos resultado. O assunto foi discutido em um encontro promovido pela OAB Paraíba na manhã de hoje para definir estratégias de uma série de mobilizações que acontecerão no Estado a partir do próximo sábado. A ideia é dar continuidade do que a gente fez há dois meses atrás, que foi a caminhada pela paz, chamou a atenção, levamos os políticos, levamos a sociedade. Por conta disso, o deputado federal Rui Carneiro se sensibilizou e está colocando um APL, um projeto de lei para aumentar a sanção penal com relação aos infratores que termina matando no trânsito. Nós estamos incluindo no Código de Trânsito o homicídio doloso com 7 a 20 anos de cadeia e estamos mudando essa relação de como considerar o cidadão embriagado ou não. O que é que vem acontecendo hoje? O cidadão chega, se recusa a fazer o teste do bafômetro, se recusa a fazer o exame de sangue e depois vai para a justiça com cara de anjinho fingir que não bebeu. Se você foi apreendido, se você foi flagrado com sinais de embriaguez ao volante, você é que tem que provar e dizer que você estava completamente sã e poderia estar dirigindo. Olha, o fato é o seguinte, o Brasil é o famoso país da lei que não pega. Eu nunca vi isso em lugar nenhum do mundo, mas no Brasil, lei não pega. Por quê? Porque a sociedade começa a ver casos como o da procuradora Fátima Lopes, casos como aquele rapazinho com o seu camaro a 230 km por hora numa avenida em São Paulo que não deu em nada, casos do outro cidadão que atropelou e matou um monte de gente na calçada, casos como o do jogador Edmundo, vou falar de gente famosa, do jogador Edmundo, do cantor Alexandre Pires e que não deu em nada, e que não dá em nada. Aí sabe o que acontece? Acaba funcionando como exemplo. Não dá nada para ninguém, por que vai dar para mim? Porque o cidadão só tem medo da lei quando ele vê que a lei é eficiente. Rapaz, se eu beber e dirigir, eu vou me dar mal. Mas o que tem se visto no país é uma verdadeira piada. Sabe? Esses infratores, esses criminosos, têm dado grandes gargalhadas na cara da sociedade. Porque é preso hoje, porque matou dois atropelados e estava bêbado, e amanhã paga fiança e sai. A iniciativa do deputado Rui Carneiro é louvável e é isso mesmo. Mas a gente não pode querer que o deputado Rui Carneiro seja um Don Quixote lutando lá sozinho. A população, eu, você, os cidadãos de uma maneira geral, tem que fazer o seu papel. Quando eu vejo no noticiário, como a gente viu agora o caso em São Paulo, que os estudantes enfrentaram a polícia porque prenderam três drogados, três maconheiros no campo da U.S. Aí fecha tudo, faz protesto. Quando eu vejo os estudantes preocupados em o que que passa na televisão, vamos discutir, vamos fazer debate. Quando eu vejo estudantes que acham que os problemas todos da sociedade podem ser resolvidos no Twitter, vamos botar lá a hashtag no Twitter. Impunidade nunca mais, como se isso fosse resolvido. E não vai. Sabe o que é que falta? Falta aquela mesma população, aqueles mesmos estudantes, de forma ordeira e pacífica, voltarem para a rua com as suas caras pintadas e dizerem, eu quero justiça, eu quero que se acabe a impunidade. E não ficarem protestando o que prenderam meia dúzia de maconheiros no campo da USP, e tem que prender não, e não ficar discutindo, ah, o que que a televisão passa? Vão para a rua! Os estudantes já foram a força mais potente desse país para mudar leis, para mudar destinos da história desse país. E hoje se acomodaram na frente das redes sociais, achando que a hashtag do Twitter, impunidade nunca mais, vai resolver tudo. E não vai. Parabéns ao deputado Rui Carneiro, e eu tenho certeza que a população vai se mobilizar para que isso aí se torne lei. Porque a gente sabe que tem um lobby muito forte em Brasília. Claro que tem! Quem vende o Gorazinho não quer perder sua boca.